Um assunto se espalha no sabor da noite Entre o copo e a morte Mas eu não sei de nada, de nada Sete pesadelos pra cada alegria No ar, maravilha Mas eu não sei de nada, de nada Anjo, como vamos de amor Anjo, tudo ok no amor Me distraio, não ligo, mas que lindo Eu preciso ficar com você I need to love you Me distraio, não ligo, mas que lindo Eu preciso ficar com você I need to love you Me vemos só por um segundo Minha mesa é farta Qual a novidade Porque eu não sei de nada, de nada Moro na grande cidade Do Rio de Janeiro Que é sempre janeiro Mas eu não vejo nada, de nada Anjo, como vamos de amor Anjo, tudo ok amor A mácula, não ligo, mas que lindo Eu preciso ficar com você Me disse, às 40 dias Preciso estar com você I need to love you I need to love you I need to love I need to love you I need to love you